Antes de aprender na prática, é hora de conhecer um pouco mais sobre as atividades exercidas pela Polícia Militar Rodoviária. Os 44 atiradores ouviram atentos as instruções do Sargento Lamim, que explicou como é a função do policial rodoviário. A gente falou para eles aqui sobre a importância da direção defensiva, as causas mais presumíveis de acidente, as causas que provocam o acidente, a importância do uso do cinto de segurança. E depois a gente vai, na prática, para eles terem um pouco de noção de como é realizada as bris de trânsito. A palestra de instrução faz parte da matriz curricular do tiro de guerra de Guaxupé, que neste ano está mostrando aos atiradores as diferentes carreiras militares, como a Polícia Militar, Polícia Rodoviária e Corpo de Bombeiros. Para ele ter noções reais do que o policial rodoviário faz no seu dia a dia, está previsto também na nossa instrução curricular. A gente acha muito importante trazer a realidade para dentro do tiro de guerra, através de parcerias com, aqui nesse caso, com a Polícia Rodoviária Estadual, com a PM e também com os bombeiros. Depois de conhecerem as ações, os atiradores aprenderam, na prática, as atividades preventivas. Uma blitz educativa foi montada para orientar os jovens. Pela primeira vez, o Eric viu o trabalho da Polícia Militar Rodoviária de perto. Primeira vez que eu venho no posto fiscal aqui, eu estou achando o trabalho deles bastante interessante, bem instrutivo, eu não sabia como funcionava, bem interessante. A forma como a gente aborda as pessoas. A educação é importantíssima para a gente ter uma boa abordagem e poder tratar a pessoa como eu mereço.